Começando a comparação, o iPhone 13 é um smartphone com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7,1 cm de largura e 0,7 cm de espessura, num peso de 173 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 40 também é um aparelho com internet 5G dual SIM, Wi-Fi rápido, mas com 15,8 cm de altura, 7,2 cm de largura e 0,7 cm de espessura, num peso de 170 gramas. Na parte da frente, o iPhone 13 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do Edge 40, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 13 vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 40 traz somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 13 foi lançado com sistema iOS 15 e processador hexa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Edge 40 veio com o Android 13 e processador octa-core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 3.240, o iPhone 13 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 13 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware. As câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Edge 40 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com o modo noturno e a estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 13 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 40 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí Obrigado.